Oi gente, sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para vocês que nos acompanham, para você que está chegando agora e para o seu coração. E para quem não me conhece, eu me chamo Michele Vernier e para quem já acompanha o canal sabe que eu apareço aqui algumas vezes e sempre é por um motivo muito especial. E no vídeo de hoje, se você quer aprender a explorar a sua energia para obter respostas, atrair sincronicidade, aumentar a sua vibração e causar impacto no mundo, esse vídeo vai ajudar você. E hoje eu estou aqui a pedido de uma das nossas seguidoras, a Ana Paula. Um beijo para Ana Paula e agora eu quero contar para vocês uma das experiências que eu tive quando eu fiz a escolha do conteúdo desse vídeo. Então, enquanto eu estava assistindo, algumas pessoas ao qual eu sigo, como Liarres, Prosquitai, Prostinideias, Araadas, entre outros, eu recebo uma mensagem da Ana Paula pedindo uma dica do que fazer nesse momento tão importante de provas. Então eu percebi o quanto eu precisava ajudar as pessoas com uma dica de como trabalhar a sua energia. E essa dica que eu vou passar para você serve não só para caso de provas, mas também para tudo que você deseja manifestar na sua vida. Trabalhando com a energia. E por isso que hoje eu vou dar uma pequena amostra sobre para que serve o trabalho energético, como podemos utilizar. Mas eu não quero apenas ensinar para você um pouco disso. E sim, eu quero que você experimente por si mesmo. Por quê? O que eu aprendi sobre o trabalho energético é que se você ouvir falar a respeito, é apenas uma ideia interessante. Mas se você fizer e sentir, então você vai se impressionar e dizer, nossa, isso é verdade mesmo. É algo que eu posso usar. É exatamente essa experiência que eu quero proporcionar para você e que você vai ter. E essa é a parte mais legal de tudo. E por isso eu peço para você não assistir esse vídeo se você estiver dirigindo ou trabalhando com máquinas pesadas. Como por exemplo, uma motosserra. Por quê? Eu não vou apenas ensinar o que eu aprendi, mas eu vou pedir para você praticar esse trabalho energético na sua sala de estar ou onde você estiver nesse momento. E para eu escolher o conteúdo para dar essas dicas para vocês, eu pensei em algo que eu já usava, essa técnica, que eu aprendi, que eu administro na minha vida e que cai como uma luva. E eu vou ensinar uma dica básica nesse momento, que eu aprendi através de livros, pesquisas de pessoas que eu sigo. E essa dica especificamente eu aprendi com o Jeffrey Allen, que administra um curso maravilhoso que se chama Dualidade. E ele trabalha brilhantemente com as energias. Mas existem muitos livros, vídeos maravilhosos e eu vou deixar algum deles aqui na descrição desse vídeo. Mas antes de começar, eu quero pedir para você, que ainda não é inscrito no canal, para se inscrever, para ficar por dentro de todas as novidades, então clique no sininho. E para quem é novo ou para quem já acompanha o canal, eu tenho um recado rápido. Nós estamos mudando o formato. Toda terça-feira, aqui no canal SS por Gaia, a gente tem um momento rei que cura com a nossa querida Maria Bethânia, através dos criadores de mudanças. E nas quintas, nós temos sempre um conteúdo muito, muito especial, feito com muito amor, com muito cuidado e muita dedicação para você. E aos sábados, nós recebemos convidados especiais nas nossas lives, onde interagimos juntos com você no nosso chat. Isso tudo é para você curtir, compartilhar, porque isso ajuda muito o canal, da relevância e leva a nossa mensagem para o mundo. E nós fizemos sempre tudo com muito amor, muito cuidado e muita dedicação e agradecimento por vocês que apoiam e acompanham o nosso canal. E bem, gente, agora chega de blá 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 e vamos para as dicas! Aceite o seu corpo energético. E a primeira coisa a fazer é comece observando a sua vida e anote se perguntando quais são os meus medos, como eles podem ser eliminados, se existem outros bloqueios energéticos em mim e como é que eu faço para eliminar tudo isso. Para que quando a oportunidade chegar, eu possa agarrá-la com mais tranquilidade. E uma vez que eu fiz isso, foi como mágica e aos poucos, as coisas vão acontecendo. E à medida em que você vai seguindo o fluxo, mais o caminho se abre. E você pode não fazer ideia, mas se você é uma pessoa comum, vivendo no mundo de hoje, saiba que todos nós temos habilidades incríveis e somos um pouco médiums. Sim, nós somos, porém, cada um tem o livre-arbítrio de desenvolver isso ou não. Todos nós temos clarevidência, clare audiência e clare sem ciência. E eu vou explicar melhor como cada uma delas é, resuminamente. A clare audiência é quando temos um impulso intuitivo de ouvir essa mensagem interior. É a capacidade de ouvir as mensagens intuitivamente de fontes superiores. A clarevidência é quando vemos essa mensagem. É a capacidade de ver intuitivamente mensagens através da percepção extrasensorial. E a clare, sem ciência, é quando sentimos essa mensagem através de uma sensação ou toque. É a habilidade de receber mensagens através de sentimentos ou sensações. Cada pessoa desenvolve um tipo de habilidade. As pessoas, elas têm habilidades diferentes quanto as suas capacidades psíquicas ou intuitivas. E depende de qual delas o sentido é mais forte. E agora uma pergunta. Você já experimentou algo semelhante? É algo fascinante. E todos os dias eu recebo mensagens de pessoas que relatam essas habilidades. No meu caso, o mais forte é a clare audiência e às vezes a clare sem ciência. E depois que eu usei essa técnica, uma série incrível de coincidências passaram a acontecer comigo. E muitos de vocês devem estar pensando Tá, mas quando é que chegamos a esse ponto? Quando é que a nossa mensagem vai chegar? E o mais interessante é que a maioria das pessoas já estão recebendo muita informação sobre suas intuições. E você deve estar usando a sua intuição muito mais do que você pensa. Mas, talvez você não deve estar dando devido crédito ou ouvidos a ela. É como se a maioria de nós tivéssemos duas mentes. Nós temos a nossa mente espiritual, que é a nossa mente intuitiva, que fala sempre conosco. E temos a nossa mente material, que nos diz que temos que pagar as contas. E isso não vai fazer muito sentido. As pessoas vão pensar que você está maluco e muita gente pensou que eu tinha enlouquecido. Então, o truque é se acalmar e deixar todos esses medos se aquietem. Todo barulho se aquiete e tudo fique um pouco mais calmo. E perceber que sim, eu tenho uma paixão, eu tenho desejo e eu tenho algumas ideias. Eu só tinha medo de admiti-las e olhar para elas. E claro que tudo faz parte de um processo e tem técnicas para acalmar a sua mente. Porque você não diz para a sua mente, para ela ficar quieta e ela ficar quieta. Não é mesmo? É um processo, é como treinar o seu corpo para um exercício. E você está treinando o seu corpo energético para ser mais saudável. Afim de obter esses downloads mais rapidamente. E nós vamos além disso, não só ouvir sobre o que envolve o trabalho com a energia. E esse é um dos maiores segredos que nós podemos usar e compartilhar com o mundo. E com isso, nós podemos manifestar coisas surpreendentes para as nossas vidas. E isso não se aprende numa escola, nem numa faculdade, nem num MBA. Enfim, nenhum professor me ensinou o que muitos livros, vídeos e pessoas que usaram essas técnicas com trabalho energético me mostraram. E isso nos ajuda a encontrar soluções muito mais rápidas para encontrar equilíbrio para o seu trabalho, a sua família. E essa é uma das coisas mais incríveis. Usando as ferramentas certas. E por isso a Conexão Gaia nasceu. Para ajudar as pessoas a encontrar soluções muito mais rápidas. E também para melhorar para si mesmas o seu trabalho, a sua família. E essa é uma das coisas mais interessantes sobre a Conexão Gaia. Por quê? Não é apenas um tipo de programa que vai consertar apenas uma área da sua vida. Você vai começar a aplicar ferramentas em todas as diferentes dimensões da sua vida. E vai concentrar a sua energia nos seus objetivos. Além de estarmos juntos aprofundando esse conhecimento. E nós vamos te ajudar com tudo isso. E você começa a ver todas as áreas da sua vida melhorar. Por quê? Você não está mais funcionando apenas com o mundo físico. Você começa a trazer para o seu corpo energético a sua consciência, o seu espírito e a sua espiritualidade para o seu dia a dia. Então, antes de entrar nessa jornada, eu preciso compartilhar algo muito importante com vocês. Que é a forma que eu vejo o mundo, que é completamente diferente. E foi isso que me ajudou imensamente. E a Conexão Gaia, ela também está indo muito nessa linha. De ensinar o mundo o que a nossa educação esqueceu de nos ensinar. E a gente sabe, né gente, que a nossa educação, ela não evoluiu muito nos últimos 100 anos. E tem desenvolvido pessoas incompletas em termos de capacidade humana. E se ao menos as pessoas soubessem a real verdade de que tem sido enganadas, de como realmente as coisas funcionam. Por quê? As pessoas, elas aprendem que se trata apenas do mundo material. Que tudo é físico. Mas na verdade, há um mundo inteiro de energia que é muito mais poderoso e mais importante para fazer você chegar onde você quer. Por quê? Se houver algum problema que você está tendo hoje com a sua saúde, nos seus relacionamentos ou na sua carreira. A razão pela qual você não está chegando lá não é porque você não está dando os passos no mundo físico. E sim, porque você não sabe como usar a energia. Você não sabe ver a energia e ajustar essa energia e como trabalhar para que quando você der os passos para o mundo físico, as coisas aconteçam com mais facilidade e que possam fluir na sua vida com mais suavidade. E eu digo isso porque essa é uma paixão que me acompanha ao longo da minha vida, que é trabalhar com a energia. Portanto, como eu observo as pessoas e como elas funcionam no mundo, eu também observo a energia que está acontecendo ao redor delas. E eu gostaria muito que você conseguisse ver o que eu vejo. Porque se você pudesse ver, você saberia que quando você vai adiante e age, um pouco de energia precisa ser mobilizado. E se você puder tirar a ideia desse conceito de energia que nós temos hoje, você vai repentinamente avançar em direção ao que você deseja fazer. E eu vou dar um exemplo prático aqui. Quando você entra em um relacionamento, você fica todo empolgado em se conectar com a pessoa, não é mesmo? E muitas vezes o que impede você de criar uma linda conexão são alguns bloqueios energéticos que estão aí dentro. E isso está impedindo você de criar uma linda conexão que já está disponível para você. Então, se você descobre que você está esbarrando no mesmo ponto, numa situação que você sabe que é um potencial para se trabalhar, e isso acontece porque você não está sabendo trabalhar a sua energia. E esse exercício que nós vamos aprender agora pode ajudar você com isso. E como vocês já sabem, eu adoro ensinar sobre energia, porque eu sei que se aplica em tudo. E não importa o que você está tentando mudar. Se você aprender a trabalhar com a energia, tudo fica muito mais fácil e muito mais divertido. E isso faz você se sentir mais vivo e deixar de pensar que você está lutando com as coisas. Porque se você pensa, eu não estou lutando, nem me esforçando, eu estou apenas vivendo, aproveitando e fluindo. Isso é muito legal. E às vezes nós crescemos sim com aquela ideia dos nossos pais que temos um corpo físico e só. E hoje nós estamos aprendendo muito sobre energia e principalmente que somos rodeados de energia. E somos seres muito energéticos. E tudo o que fazemos em nossas relações, carreiras e no estabelecimento de metas, precisamos começar com o trabalho com a energia. E sim, há um mundo material que podemos tocar, sentir, ver e tudo mais. E estamos habituados a trabalhar nesse mundo. Contudo, todo esse mundo da energia é igualmente forte. Na verdade, é até um pouco mais forte. E podemos ver um exemplo concreto ao qual você pode se identificar. Se você pensar em quando você cria algo novo, quando você manifesta algo no mundo, a primeira coisa que você faz é o surtimento da ideia. Uma pequena faísca de uma inspiração. E é aquela ideia que começa a se desenvolver e se aprofundar. Então, ela começa a se tornar um plano. E você começa a sonhar em como vai ser. Então, você passa a falar sobre ela com seus amigos. E com isso, você está vocalizando. Ou talvez escrevendo. E começando a explorar a ideia eventualmente. Essa ideia vai chegar no seu coração. E você vai começar a sentir uma paixão, tipo... Eu tenho que fazer isso. Eu estou muito empolgado e eu vou mudar o mundo com essa nova ideia. Até esse momento, você não faz nada no seu mundo físico. A primeira metade da manifestação é a energia. E com as ferramentas que nós vamos fazer juntos hoje, eu vou ensinar você. E você vai aprender a sintonizar essa energia. Para que ela não seja apenas algo aleatório, nem um plano de fundo. Mas sim que você saiba usar ela com sabedoria. E isso é algo que você pode fazer conscientemente. E você pode ter a intenção clara de remover os bloqueios para fora de si. E pode receber sim as orientações claras. Então, vamos começar? E o primeiro exercício que eu gostaria de fazer com você é para acalmar a sua mente. Por quê? Como eu falei anteriormente, se a sua mente for muito forte, ela pode atrapalhar a sua intuição. Muitas vezes, as pessoas pensam, ah, talvez eu não consiga ter essa coisa de intuição. Ou, talvez eu não consiga sentir a energia. Ou, talvez eu não consiga entrar em sintonia. Mas eu garanto a você que isso não é verdade. Se você acalmar a sua mente, poderá sentir a sua voz interior e obter a informação e a orientação que ela traz para você. Porque todo mundo é intuitivo. Todo mundo tem energia de cura. Todo mundo é um médium. Faz parte do ser humano. É assim. E também está dentro de você. Então, por favor, agora encontre um lugar tranquilo e confortável. Onde você possa aproveitar melhor esse exercício. E o que eu gostaria que você fizesse agora é apenas que se sinta confortável onde quer que esteja. E eu quero que você feche os olhos. Isso. Primeiro observe onde você está. E sinta o seu corpo. Sinta os seus pés no chão. Sinta-se em sua cadeira. E respire fundo. Isso. Enquanto você respira, se aproprie do sentimento de que eu estou bem aqui. Estou bem agora. E estou no meu corpo. Isso. Muito bem. Agora se imagine sentindo os seus quadris. E agora você vai se conectar pelos quadris pela base da coluna com a terra. E isso pode ser um pouco engraçado no começo. Mas imagine que você está se projetando para baixo. Como se fosse um tronco de uma árvore. Algumas pessoas gostam de se sentir como uma cachoeira. ou se você é como eu, imagine um feixe de energia se conectando com a terra profundamente. A medida em que isso acontece, observe como você está mudando. Você está ficando um pouco mais presente. Imagine que você está sentado logo atrás dos seus olhos. Que você está no centro da sua cabeça. Você está olhando atrás dos seus olhos, apesar de eles estarem fechados. Perceba como tudo está tranquilo dentro da sua cabeça. Todo aquele barulho do mundo não está na nossa cabeça. Então, aproveite este momento nesse espaço. Agora, eu gostaria que você percebesse se tem algo te atrapalhando. Talvez alguma coisa que você precisa fazer. Ou alguma coisa que você está preocupado. Gostaria que você imaginasse que esses pensamentos estão apenas flutuando sobre você. Em vez de ficarem presos, deixe o pensamento aparecer e deixe flutuar. Isso. Agora, sorria para ele. Ou apenas, acene para ele. E deixe-o flutuar. Isto mesmo. Muito bem. E observe que aqui no centro da sua cabeça, esse espaço tranquilo é você. Não existem outras pessoas. Ninguém precisa de nada de você. Esse espaço é apenas para você. E isso. Muito bem. E nesse espaço livre, nesse sentimento claro, eu quero que note um ímpeto que está aí dentro de você. Uma coisa que te move, que você está animado para fazer. algum sonho que você tenha de se tornar um pouco maior que você é hoje. pode ser um relacionamento melhor para você. Se engajar com algo maior no mundo, ou ajudar mais as pessoas, apenas deixe vir naturalmente. Muito bem. Então, pergunte a você mesmo com muita simplicidade. Essa ideia é algo inédito para você? Ou é algo que disseram para você fazer? É possível que seja um pouco das duas coisas. E a parte que te disseram para você fazer, deixe-a flutuar com seus pensamentos. Você está se refinando e tendo mais clareza. Mantenha essa parte que é só sua. Isso. Muito bem. Agora, respire fundo e observe essa clareza de intenção. É muito importante observar como seu corpo se sente em relação a isso. Você está sorrindo? Você se sente energizado? Às vezes isso basta. Apenas o sentimento e não a informação clara. De qualquer maneira, está tudo bem. O quê? Vá em frente e abre os olhos. Tudo bem? E depois da gente fazer esse exercício, talvez você já esteja um pouco mais aqui comigo. E esse exercício, ele serviu para a gente refletir e entender o quanto a opinião ou o querer das outras pessoas podem estar afetando a nossa vida. E o quanto é importante nós nos interiorizarmos, refletir sobre as nossas vidas, sobre os nossos quereres, para poder seguir em frente. Então, se você teve algum insight nesse momento que você estava fazendo esse exercício, anote. Porque amanhã ou depois, em algum momento, talvez essa anotação possa fazer sentido para você. Então, agora, vamos para o segundo exercício. E agora, a primeira coisa que nós devemos fazer para passar para o segundo exercício, para você realmente começar a sentir a energia, porque até o momento, eu só falei sobre energia, não é mesmo? Mas talvez para você, isso pode ter soado como um tipo de coisa intangível ou talvez um tipo de conceito imaginário. Mas para mim, a energia, ela não é assim. Para mim, a energia, ela é tão tangível como no mundo material. Então, agora, nesse momento, eu gostaria de proporcionar essa experiência para você. Para você próprio sentir, para você sentir que realmente é real. Então, diga para si mesmo, a energia está trabalhando em mim. Ok? Então, vamos lá. Para esse exercício, você pode manter os olhos abertos e o que você vai fazer primeiro é colocar as palmas das suas mãos assim. E eu vou pedir para você abrir um pouco as palmas das mãos, mais ou menos assim. Mais ou menos assim com as palmas das mãos. E o que você está fazendo com o seu corpo físico é abrir um pouco os chakras das mãos. Os chakras são apenas centros de energia. E não há nada mágico neles. E agora, eu gostaria que você imaginasse um pouco de energia vindo do topo da sua cabeça. E coloque as mãos voltadas uma para a outra. E eu já posso ver muitos de vocês sentindo alguma coisa. Então, agora, imagine uma pequena bola de energia no espaço entre as suas mãos. E a razão pelo qual eu digo imagine não é porque não é real. Eu digo imagine porque imaginar é fazer algo que você não tem certeza que seja verdade. Ou que você acredita que não possa ser verdade. Assim, a sua imaginação permite que você supere a parte bloqueada da sua mente. Agora, aproxime elas e sinta a bola crescer um pouco mais. E agora, muito gentilmente lembre-se daquele lugar tranquilo na sua cabeça e você vai notar uma luz vindo do alto da sua cabeça. Como se o sol estivesse brilhando sobre você. E essa luz vai fluir pela sua cabeça, pelos seus ombros, pelos seus braços até chegar nas suas mãos. É como se você estivesse abrindo uma torneira de energia. E à medida que você faz isso perceba como essa luz afeta aquela bola de energia. Ok? Bom, nesse momento eu espero que você esteja sentindo alguma coisa. E o interessante desse exercício é que as pessoas sempre sentem as mesmas coisas. Quando alguém pergunta como é a energia eu digo bem, eu posso fazer você sentir a energia. E quando eu compartilho com alguém esse exercício que eu aprendi eu pergunto para as pessoas o que você sentiu? E normalmente elas dizem que sentem um pouco de pressão e talvez um pouco elástico. Então diga aqui nos comentários o que você está sentindo. Para mim é como uma sensação como se estivesse uma pressão. Mas para muitas pessoas elas sentem calor e você pode sentir calor formigamento e pressão. Essas são as principais sensações. E agora perceba que quanto mais você pensa nessa energia mais ela desaparece? Bem, como eu perguntei para você qual seria a sensação? Você se perguntou se estava fazendo certo e de repente parece que tudo desapareceu. Então agora eu gostaria que você voltasse ao estado de imaginação curiosidade tipo alegria. Nossa! Se eu estivesse esse super poder eu pudesse criar essa bola de energia em minhas mãos. E quando você sorrir você vai perceber que a energia também aumenta. Porque sorrir é a chave principal do trabalho energético. Porque quando você sorrir a sua energia se abre automaticamente. Certo? Então vamos continuar? E você pode continuar brincando com a sua energia. E eu vou mais adiante para te ensinar mais algumas coisas. mas agora vamos usar essa energia que vai ajudar em como eliminar todos os bloqueios do seu corpo. Mas eu queria que você sentisse essa energia forte primeiro para que você pudesse movimentar ela mais facilmente. E eu espero que você tenha sentido tão forte como eu senti. E esse foi o primeiro passo para você sentir a energia. Mas essa eu posso fazer você sentir em dois minutos. E agora que você já sentiu essa energia vamos para o terceiro exercício. E para esse exercício eu gostaria que você lembrasse da visão que você teve. E é bom fechar os olhos por um momento respirar fundo e lembre-se daquela paixão que você sentiu e que fez você ficar empolgado. Então agora faça uma pergunta simples para si mesmo. Qual preocupação ou medo que está me impedindo de alcançar essa visão? Se o meu maior sonho agora é encontrar um novo relacionamento então o meu medo pode ser encontrar essa pessoa e ela não gostar de mim ou talvez que ninguém goste de mim com esse corte de cabelo em particular. Seja qual for pensar nisso faz você até descontrair um pouco. E claro que os seus medos e preocupações são coisas sérias mas continue sorrindo e então pergunte a si mesmo onde está esse medo? Em que parte do seu corpo está essa preocupação? E a primeira pergunta está geralmente certa. É uma pergunta meio engraçada mas onde está essa preocupação? Em que parte do meu corpo está esse medo? Nesse momento eu sinto que há um pouco de energia na minha clavícula e você pode sentir na parte inferior do seu corpo e se você souber onde estão os chakras ok e mesmo sem saber nada eu quero que você pegue essa bola de energia que está nas suas mãos que você movimente as suas mãos levando a bola de energia até a área onde está a sua maior preocupação. A beleza do trabalho energético é que você não precisa saber o que você está fazendo porque energia sabe o seu espírito sabe e ao direcionar essa energia para este lugar sinta o que acontece começa a abrir e começa a clarear e eu estou percebendo como se fosse um pequeno tiroteio energético como um fluxo energético intenso então deixe essa bola de energia entrar até o fim e elimine qualquer preocupação qualquer medo e apenas derreta-o. bem agora lembre-se do sentimento que você teve da felicidade do entusiasmo da paixão que você teve daquela ideia nova e observe que aquele entusiasmo está começando a preencher toda a área onde havia um pequeno bloqueio é dessa maneira que você pode substituir a sua maior preocupação e medo pela sua maior paixão e seu maior sonho isso muito bem e apenas relaxe e bem gente vocês viram que o trabalho energético é muito simples e nós podemos ensinar a você outras maneiras mais detalhadas de como entrar e mudar a sua energia mas essa maneira simples é o suficiente para você atravessar quase todos os bloqueios energéticos que você estiver no seu caminho e eu quis ensinar essa técnica porque ela é fácil e muito poderosa e se você quiser repetir esse exercício desse vídeo você pode sentir se sentir à vontade assistir repetir quantas vezes você quiser e eu recomendo até que você compartilhe esse conhecimento com seus amigos imagine quantas pessoas gostariam de aprender sobre energia e fazer essa auto aplicação isso ajuda muito a eliminar alguns bloqueios e bem gente antes da gente ir para o próximo exercício eu gostaria de compartilhar outra coisa muito importante que eu aprendi com vocês porque nós estamos condicionados no mundo físico certo? e nos acostumamos a pensar no mundo material em objetos como mover e manipular esses objetos e estamos acostumados em pensar em termos finitos e limitados não é mesmo? e isso ocorre porque nós fomos condicionados a pensar assim porque quando você pensa em objetos como por exemplo um CD que você queria comprar e eu vou usar esse exemplo então vamos supor que eu compro 10 CDs e eu dou 2 CDs para minha irmã como eu dei 2 CDs para minha irmã então agora eu tenho 8 CDs não é mesmo? então toda vez que alguém transfere alguma coisa para outra pessoa é como se aquilo vai faltar naquela quantidade que havia antes e esse é o mundo dos objetos e é assim que nós estamos acostumados a pensar em dinheiro nos nossos corpos nos nossos relacionamentos e em praticamente tudo mas acontece que essa é apenas uma maneira de pensar do mundo porque se você pensar na energia atrás das coisas elas se baseiam em um princípio completamente diferente de contabilidade não é o princípio da escassez mas sim o princípio da abundância e tem uns princípios bem interessantes sobre a tecnologia e eu vou usar outro exemplo aqui quando você adquire uma música você não precisa mais comprar um CD você simplesmente vai lá faz o download de um MP3 e não fica uma música menos quando você faz um download não é mesmo? então não é como se houvesse 10 cópias e você baixasse uma e restasse 9 na verdade há mais uma e toda vez que alguém pega alguma coisa surge uma mais ao contrário do que ocorre quando alguém tira uma parte e resta menos e essa é a diferença de contabilidade de energia de contabilidade do mundo físico e eu estou falando isso porque é preciso que você mude um pouco a sua mentalidade e comece a pensar assim a partir de hoje para que na hora de você fazer esses exercícios você saiba que tudo se soma porque às vezes as pessoas ficam preocupadas em relação com a energia tipo se eu pegar muita energia eu estarei tirando das outras pessoas ou se eu manipular o mundo do jeito que eu quero eu estarei manipulando as pessoas ou fazendo algo errado fazer o trabalho energético é algo ruim? definitivamente não a única coisa que você está fazendo é somar você nunca tira ou subtrai ou diminui o fluxo da outra pessoa isso é muito diferente e muito interessante e quando a gente pensa nisso nós estamos ativando a energia que está bloqueada manifestando a sincronicidade então agora para esse exercício de número 4 eu gostaria de ajudar você a pegar tudo isso que você aprendeu até aqui e organizar de uma maneira para criar essa sincronicidade maravilhosa para você manifestar a sincronicidade e isso é algo que muitos de vocês queriam aprender e é muito mais fácil do que você imagina então vamos em frente feche os olhos encontre aquele lugar lá dentro de novo aquele lugar tranquilo e muito silencioso onde esteja apenas você e se você quiser você pode sentir um pouco de energia se acumulando entre as palmas das mãos esta é sempre uma boa maneira de estar presente e agora apenas se acomode com um sorriso belo e gentil isso muito bem agora pense nessa ideia pela qual você está apaixonada aquilo que você deseja criar e manifestar na sua vida e isso pode ser em qualquer área da sua vida imagine que há uma estrada na sua frente e você está caminhando nessa via em direção ao seu futuro então bem na sua frente você vê que há uma decisão a ser tomada e você terá que decidir nessa bifurcação em ir para a direita ou para a esquerda e agora perceba se essa decisão cria alguma ansiedade em você e se isso acontecer envie um pouco de luz para aquele lugar onde está a ansiedade para mim a ansiedade está no meu estômago então eu mando um pouco de luz para o meu estômago e apenas respire e permita-se parar onde quer que esteja nessa estrada e avance apenas com a sua imaginação e se você caminhou por essa primeira estrada qual foi a sensação para você? Imagine qualquer pessoa que possa estar lá qualquer cena apenas veja-se mesmo neste primeiro caminho e pode ser que você tenha algumas visões ouça alguns sons e tenha algumas sensações e seja qual for sintonize o sentimento você se sente bem? você se sente livre? esse parece ser o seu caminho ou é o caminho que você deveria seguir? e talvez seja a ideia de outra pessoa para você ok? agora retroceda novamente até que você esteja antes dessa escolha e se imagine seguindo o segundo caminho indo por esse caminho e observe como ele é há alguém com você? o que você está fazendo nesse caminho e novamente observe é um caminho tranquilo? é agradável? pergunte-se estou me sentindo feliz? ou é um caminho que eu acho que preciso seguir em vez de querer seguir? isso muito bem traga sua consciência de volta para antes da bifurcação da estrata e agora eu gostaria que você estivesse notado algo que não havia notado antes você vai notar que há uma escolha diferente além das duas que você achou que tinha há uma resposta diferente e uma estrada diferente e à medida que você vê a nova estrada aparecer comece em direção a ela observe que ela é um pouco diferente daquelas outras quem está com você nessa estrada? o que você está fazendo com a sua consciência o que você está fazendo no mundo? então nesse caminho observe novamente ele é bom para você você se sente livre você se sente alegre e agora volte para estar diante desses três caminhos novamente à sua frente e decida com muita tranquilidade qual deles eu quero trilhar eu quero pegar o primeiro foi emocionante será que eu quero pegar o segundo é o caminho que eu quero trilhar ou é esse terceiro caminho que eu quero escolher agora você vai gerar essa bola de energia nas suas mãos e isso pode acontecer em um instante pegue essa bola de energia e faça ela brilhar e mande para o caminho que você escolher e quando essa luz for para esse caminho veja criando uma trilha para você iluminando qualquer energia e abrindo espaço alinhando as coisas para que toda essa mágica e toda essa sincronicidade possa chegar até você muito bem traga sua consciência de volta ao seu corpo e sorria e saiba que você acabou de mudar o seu futuro independentemente do caminho que você escolher ele acabará se movendo mais rápido e suavemente quase como se a vida estivesse se abrindo para você isso muito bem agora abra os seus olhos e se essa experiência foi interessante para você como foi para mim por favor diga nos comentários e eu adoraria que você compartilhasse essa experiência com seus amigos da mesma forma que eu experimentei e compartilhei com vocês e agora certifique-se de anotar tudo que você recebeu se você focou no seu objetivo qual caminho é mais interessante para você e se esse vídeo te ajudou curta compartilhe comente se inscreva no canal e se você chegou até aqui é porque existe um motivo muito 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 especial e eu tenho mais uma mensagem para vocês em uma jornada inesquecível a conexão Gaia é uma vivência positiva com foco na expansão da consciência e autoconhecimento é um momento único que leva você a conexão mais profunda de contato com a alma corpo e planeta aplicação de técnicas treinamentos yoga bate-papo momentos de relaxamento bem-estar e muito mais troca de saberes e experiências incríveis aguardam por você na conexão Gaia nos encontramos lá gratidão do fundo do meu coração por estarmos juntos esse é o momento mágico gratidão por acompanharem por apoiar o nosso canal desejamos bênçãos muito amor muita paz e muita luz para todos vocês e para nossa amada Gaia beijo no coração